Música Oi gente, aqui é a Karol O vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram Vocês me viram usando a maquiagem no meu vídeo de como eu edito minhas fotos para o Instagram E vocês pediram pra fazer, então hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês Se você gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal E se você já é inscrito, me fala se você gostou desse vídeo dando like aqui Então vamos lá começar a maquiagem Música 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 Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de compartilhar com os amigos E de deixar seu like aqui no vídeo Todas as minhas redes sociais vão estar linkadas aqui embaixo E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo Música 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 Música